Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para trazer os jogos grátis da Xbox Live Gold de fevereiro de 2022. E é isso aí, se você tiver uma assinatura aí da Xbox Live Gold, você pode pegar esses jogos aí de graça em qualquer plataforma Xbox que você tiver. E também se você tiver a assinatura do Xbox Game Pass Ultimate, você também pode aí pegar esses jogos para a sua conta. Show de bola? Então vamos lá, vamos começar direto aqui com o primeiro jogo deste mês, que é ele, Broken Sword the Serpent's Curse. É um jogo aí de aventura, né cara, aqueles clássicos jogos de aventura estilo Monkey Island, que você vai no point and click e você tem que descobrir aí uma grande conspiração aí, né, atrás, como se você fosse um detetive, né, você é o detetive aí do Broken Sword e é uma série clássica aí, bem divertida, com uma história maravilhosa. Depois temos aí Aerial Knights Never Yield, que é um jogo de Endless Runner, que eles chamam, né, que é um jogo que você não para de correr para frente, sabe, estilo aquele Subway Surfers que tem para o celular, né, e você vai correndo para frente, tem que apertar o botão para pular ou deslizar. É um jogo com bastante ação, bastante aventura e tem uma história bem legal também. Agora já nos jogos mais antigos aí da Retrocompatibilidade, temos Hidrofobia, que é um jogo que quando saiu a galera ficou louca, porque a física da água desse jogo, cara, é maravilhosa, os gráficos também são bem bonitos, é um jogo de ação em terceira pessoa aí, que você tem bastante puzzle com água, tá, bastante coisa que você tem que fazer com a água, é muito legal, é bem diferente e, cara, divertidíssimo. E para terminar, temos aí Band of Bugs aí, que é um joguinho de estratégia, combate tático de RPG, né, cara, e é bem legal você controlar aí insetos, né, é basicamente isso, insetos contra insetos, você pode também usar os seus avatares aí do Xbox. Show de bola! Então é isso, esses são os quatro jogos desse mês de fevereiro aqui de 2022 na sua Xbox Live Gold. Se você gostou ou não gostou, deixa aí nos comentários, também não esquece de deixar aquele joinha maroto aqui nesse vídeo para ajudar na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal do Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também...